Passa, passa até o chão Passa, passa, passa até o chão Don't stop, que o baile já vai começar Eu vim pra rebolar até o chão Sentir a vibração do som em mim Todo mundo gosta, todo mundo gosta DJ, ajuda a tremer o chão Soltando o ritmo do tamborzão Cheguei, sentei a hora pra sair Hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa Ouça a batida, toque ela, dança até o chão Fica agitada, rebola o som do pancadão Não tem brincadeira, ela quer ir pra noiteira Dança a noite inteira, só quer zoação Então vem, sentir a emoção Então vem, dar vida em suas mãos Então vem, não pare de dançar Hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa Don't stop, que o baile já vai começar Eu vim pra rebolar até o chão Sentir a vibração do som em mim Todo mundo gosta, todo mundo gosta Pistei, ajuda a tremer o chão Soltando o ritmo do tamborzão Cheguei, sentei a hora pra sair Hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa Ouça a batida, toque ela, dança até o chão Fica agitada, rebola o som do pancadão Não tem brincadeira, ela quer ir pra noiteira Dança a noite inteira, só quer zoação Então vem, então vem, sentir a emoção Então vem, dar vida em suas mãos Então vem, não pare de dançar Hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa